E hoje o tema é muito legal, é resgate do primeiro amor. Eu confesso que lembro com muita alegria, tive o privilégio de ser apresentado a Cristo quando tinha 18 anos, eu era militar, estava no exército, e um dia tirando serviço, eu tirei serviço com um rapaz que era crente, ele era o crente da companhia. E passei aquela noite conversando com ele e tudo, e ele me falou de Jesus. E daí ganhei uma Bíblia, daí me levou, me convidou para ir a um acampamento da igreja, e graças a Deus, ali eu fui apresentado a Cristo e tive um encontro com ele. Gente, era muito bom, era muito bom esse tempo com Cristo, queria orar, estava uma sede, a Bíblia, eu não conhecia a Bíblia. Isso a gente chama de primeiro amor, mas esse primeiro amor pode ser perdido. E vamos falar sobre isso, sobre esse primeiro amor, sobre a perda, se é possível resgatar. E para os pastores Carlos e Juracir falarem, vamos primeiro pedir uma pergunta, que aí eles vão responder a pergunta e começamos assim o nosso bate-papo. Eu sou o Matheus de Belo Horizonte, eu tenho uma pergunta, por que as pessoas perdem o primeiro amor? Pois é, o Matheus falou... Olha, eu confesso a vocês que eu acho que eu não perdi o meu primeiro amor, não. Estou nessa toada já há quase 40 anos, né? Mas eu conheço muita gente que deu uma esfriada, a gente fala esfriar na fé, né? Por que, pastor Juracir? E aí, pastor Carlos, bate-papo, pode entrar na conversa aí. Tá. Ele perguntou o motivo de se perder o primeiro amor. Por que se perde? A primeira coisa é entender o que é o primeiro amor, que é esse fervor, esse fogo que te capacita a colocar em primeiro lugar Cristo. Isso. O reino de Deus se torna a sua prioridade. Você abre mão das outras coisas em detrimento do reino de Deus. É como uma pérola de grande valor. Você vende tudo e adquire essa pérola. E à medida que a gente vai caminhando, outras coisas vão se achegando próximo de nós novamente. E vai tirando a nossa atenção. Perdendo o foco, né? Aí nós começamos a perder o foco, começamos a dividir o nosso espaço, começamos a dividir o nosso tempo. E a pergunta dele foi muito interessante. O que leva as pessoas a perder o primeiro amor? Alguns fatores. Um deles, proximidade com o pecado. Romanos 12 fala assim, olha, não se conforme muito com esse mundo, não se amolde muito a sua cultura. Mas será que, por exemplo, eu quero cortar o raciocínio, mas eu quero bater papo. Por exemplo, proximidade com o pecado. Eu lembro que há quase 40 anos, quando eu tive esse encontro com Cristo, uma das coisas que aconteceram comigo foi, pelo menos no primeiro momento, uma mudança no ciclo de amizades. Porque eu não tinha Cristo, eu tomava bebidas alcoólicas, eu ia para ambientes não convenientes. Naquele primeiro momento da conversão, eu mudei um pouco as amizades. Isso talvez ajudou que o primeiro amor permanecesse. Não. Você quer falar, pastor? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, Cássio, Juraci. Primeiro, Cássio, eu vejo que a pergunta dele é relevante, mas é necessário a gente avaliar também qual foi a experiência que as pessoas têm. Porque às vezes a pessoa acha que apenas um choro em um culto, às vezes um momento de êxtase, um momento de derramar lágrima, ela imagina que aquilo ali foi uma experiência com Deus. E às vezes a vida, as circunstâncias da vida, momentos da vida vai... Essa pessoa vai se deparar e de repente ela vai se esfriar e na verdade ela não teve aquele encontro marcante com Deus. Aquele encontro que trouxe uma transformação de vida, mudou o seu ciclo de amizade. Eu acho que nessa proposta que você apresenta, nessa opinião, realmente eu também me lembro do primeiro dia, me lembro como se fosse hoje, no dia 11 de junho de 99... Opa, você fez aniversário domingo! Exatamente. Foi quando eu tive a minha experiência com Deus, fui na sala de casa, fui com a minha família, e naquela ocasião também eu recebi o chamado pastoral. Então eu acredito que a pessoa que foi marcada por Deus, a pessoa que teve a experiência da conversão, do primeiro amor, é uma experiência que marca, que no primeiro momento precisa se mudar os amigos, o ciclo de amizade, porque você não tem tanta bagagem, você não tem tanta fundamentação, você não tem... Você está meio vulnerável, né? Exatamente. Mas ele não é alterado de forma consciente, não. É uma capacitação, é do próprio Deus. Vamos tentar pensar. Vamos tentar exemplificar de uma maneira... maneira clara. quando nós estamos apaixonados. Uma paixão avassaladora, que te afasta dos familiares, te afasta das responsabilidades, do trabalho. É um fogo, é uma doença, uma dor que só cura com a presença do amado, ou da amada. É verdade. Não é? Então você está focado naquela pessoa e deseja ardentemente aquela pessoa. Você não quer amar ninguém, né? Você não quer mais nada e mais ninguém. Então todo o seu tempo, todas as suas faculdades são voltadas para aquela pessoa. e dura pouco. Geralmente a paixão dura dois anos, dois anos e meio. Você pode perceber que o tempo de primeiro amor não passa muito disso, não. Você está falando dos dois lados. Dos dois lados. E nós amadurecemos. Nós vamos amadurecendo o relacionamento. Deixa eu fazer uma médica à minha esposa. Foi o dia dos namorados ontem, né? Fazer uma médica. Não, mas eu estou com 30 anos de casado, né? Por exemplo, final de semana, ficamos os dois, né? A gente tem uma casa fora de Belo Horizonte. Ficamos só os dois, o tempo inteiro. Fizemos velho, pintamos a casa juntos e tudo. Graças a Deus, 30 anos depois, eu não vou dizer apaixonado, porque a palavra paixão é sofrimento, não é? Eu também. Paixão é sofrimento. Eu não sofro. Mas assim, eu gosto de estar com a Silvia. E 30 anos depois, gosto mais ainda, porque eu conheço mais. E é óbvio que mais do que com a Silvia, Deus, Jesus, não é? São mais de 30 anos que eu conheço a Cristo. À medida que eu conheço mais a Cristo, eu gosto de estar com Cristo. Às vezes, acontece aquela coisa assim, de você, ah, não vou para o culto hoje, não. Estou cansado. Mas você fala, não, vou para o culto. E você vai para o culto, eu acho que tem pessoal em casa que tem essa mesma experiência. Chega lá, se você rompeu aquela coisa, aí você volta e fala, não, que delícia estar com Deus, né? É igual ler Bíblia e orar. Eu acho que tem jeito da gente... Não a paixão dos decisores mesmo, mas eu digo assim, um amor, ele tem jeito de você resgatar, não tem? Ele deve ser cultivado e aumentado. Isso. Desenvolvido. Perfeito. A Bíblia nos motiva, nos exorta, Paulo falando, desenvolvei a vossa salvação. É uma caminhada. Ele fala assim, eu passo a mostrar agora um caminho sobre modo excelente, uma escolha, um conjunto de características que você deve ter. Você deve nutrir isso, deve se disciplinar para isso. Ele fala do atleta que em tudo se domina. Você deve se dominar, se disciplinar e ir nessa direção. E aí nós chamamos de amor. Agora, o rapaz, acho que é o Matheus, perguntou, por que as pessoas perdem o primeiro amor? O que é que perde? Tem marido que perde o primeiro amor pela esposa, você pegando a analogia, né? A mesma coisa por Deus. Por que as pessoas perdem amor por Deus? Não é possível, né? Por que é que perde amor por Deus? É, ô Cássio, a gente tem que tomar um certo cuidado de paixão. Paixão, de fato, é bom, mas é prejudicial, né? Então, a Bíblia, o termo que ela usa é de volta ao primeiro amor, né? Ela é em Apocalipse, uma alerta à igreja de Éfeso. Então, assim, Cássio, a gente tem que entender que até compartilhar com vocês, uma vez, essa foi uma crise que eu vivenciei. Eu estava na faculdade de teologia há uns 10 anos, há mais de 10 anos, e eu estava estranhando um certo comportamento meu. E eu me aproximei de uma pessoa e ela me disse assim, olha, ô Carlos, cuidado, porque talvez isso não seja um esfriamento do primeiro amor, isso seja um aperfeiçoamento. Então, eu vejo... Desculpa, mas sem querer entrar... É o que eu falei, amadurecer. É, mas por exemplo, o que você sentiu? Eu estou falando porque tem vários... Eu lembro que algumas pessoas muito próximas estavam fazendo seminário, às vezes entraram em contato comigo e falavam assim, não, eu estou questionando se Deus desiste, fazendo seminário. Foi isso ou não, né? Não, é... É lá onde mais se questionam. É um pouco disso também, porque eu acho que a fé, ela vai sendo lapidada também. Eu acho que esses questionamentos, eles fazem parte para você construir a sua própria identidade, a sua própria... Como filho. Então, eu vejo que, por exemplo, minha esposa, nós completaremos, o ano que vem, 10 anos de casado. Eu não tenho os mesmos comportamentos de adolescente, jovem, quando nós nos conhecemos, mas o meu amor continua por ela de outra forma, né? Não esfriou esse amor. Então, eu vejo que as pessoas perdem o primeiro amor quando elas começam talvez priorizar o conhecimento demasiado. Conhecimento, você diz estudo. O estudo, demasiado. As pessoas perdem o primeiro amor quando elas começam a ser mais questionadoras, quando as pessoas questionam mais. E nós vemos isso com a própria igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja quando o apóstolo João escreve a carta à igreja que estava lá em Éfeso. Quais são as características da igreja em Éfeso? Era uma igreja resistente às tribulações, era uma igreja que não, aparentemente, era uma igreja que era fiel à doutrina, era uma igreja que não se curvava diante dos nicolaitas, mas era uma igreja que perdeu a capacidade das primeiras obras, da prática do primeiro amor. Então, é nem sempre quem perde o primeiro amor é aquela pessoa que desviou. Mas quem perde é aquela pessoa que acaba sendo um crítico da fé. Mas será que não pode ser aquela pessoa que começa a fazer a coisa no automático? Tem muito crente que começa a fazer uma coisa assim, vai na igreja, tem que ir. Chega um momento que o fervor acaba, fica a tradição. Fica a tradição. Então, quando a gente a crítica lá, tem porém contra ti que abandonaste, eles abandonaram. É uma atitude consciente, eles largaram. Então, como é, por exemplo, a gente está falando de esfriamento, tá? A gente está próximo de uma fogueira ou de algo que tem uma temperatura acima da nossa e aquilo nos esquenta, porque nós não temos essa temperatura em nós mesmos. Tem que ter, alguém tem que transmitir isso para nós. E nós entendemos que é o próprio Deus, é o Espírito Santo. à medida que nós, aí eu vou entrar num negócio olêmico, à medida que nós nos afastamos, eu nem sei se eu posso usar essa palavra, a gente não consegue se afastar, mas a Bíblia fala em extinguir, não extingais o Espírito. Você vai entristecendo, você vai tentando... Você vai entristecendo, você vai se amoldando às paixões do mundo, você vai ficando cada vez mais mundando, mais carnal, mais permissivo, você vai se tornando mais tolerante à cultura dominante, ao pecado, você fica menos agressivo em relação ao pecado, e aí automaticamente vai causando um esfriamento, esse esfriamento é caracterizado, você vai orando menos, lendo menos, você deixa as práticas, as primeiras obras, você vai abandonando essas coisas. E a gente que é pastor, né Carlos, a gente também tem que dar a mão para a matória de reconhecer que muitas vezes nós pastores entramos no automático, nós pastores acostumamos a pregar, até a orar... Houve um negócio interessante, reunião de pastores, que é quando a gente se reúne em convenções e tal, dá o microfone para algum colega orar, ele fecha o olho, Senhor, nessa noite. Está de dia. Está acostumado. Ele está no piloto automático, ele ora como se fosse à noite. Na igreja, às vezes acontece isso, você está na escola dominical, dá o microfone para alguém orar, ô meu, nós te agradecemos por esse culto, nessa noite, ficou olhando assim, olha, você já nem pensa o que está falando, e às vezes no Ministério Pastoral nós somos mais vulneráveis a essa situação, porque às vezes nós não preparamos o nosso momento devocional para a nossa edificação, para o relacionamento A gente pensa o que vai pregar, né? A gente já pensa o que vai pregar. Outro motivo, falta de profundidade, superficialidade. Como a gente se afasta das escrituras, se afasta do devocional, se afasta daquelas disciplinas espirituais antigamente arraigadas, nós vamos ficando muito superficial. E aí ele falou, igual Astor Carlos falou, nós os pastores, nós corremos o risco. Acho que todo mundo que está no altar em cargo, em uma posição de liderança, por exemplo, os ministérios de louvor, onde a ministração de louvor é recheada de jargão. Levanta a mão, pula, tira o pé do chão, joga o pé para lá, põe o pé para cá, fala isso, fala aquilo. E alguns pastores que têm essa característica, falam isso, fala aquilo, fala aquilo outro. Assim, meu pai eterno. E uma mensagem recheada de superficialidade, muito superficial, então vai gerando um povo superficial e um evangelho superficial. Deixa eu colocar para falar em povo, as pessoas estão mandando muitas mensagens aqui, por exemplo, a Evanilda de Jardim Piranhas, Rio Grande do Norte. Ela pergunta, como voltar ao primeiro amor? Nós já vamos responder porque é uma pergunta também que vem das ruas, tá, o Evanilda? mas eu estou lendo aqui a tua pergunta. A Marlene, que é de Piranga, Minas Gerais, a Carlos de Juracir, quero ver vocês responderem isso aqui. Me explica uma coisa, por favor. Por que tem primeiro amor? Tem um segundo amor? Estão entendendo? Uhum. E aí? Eu estou lembrando de uma pessoa que não é o caso dela aqui, mas uma pessoa chegou assim e estava, ô gente, tem pastor para tudo, Tem pastor que o pastor estava pregando, né? Ele estava pregando e pegou e falou assim, Davi era um homem segundo o coração de Deus, Jesus era o primeiro no coração de Deus, qual é o seu lugar no coração de Deus? Primeiro, segundo exemplo. Essa é justa boa, né? Boa, essa aí. Mas o que ela está perguntando é interessante, tem o primeiro amor, qual que é o segundo amor? Tem o segundo amor ou é o resgate do primeiro? Eu posso dizer, Cássio, que tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, o coração de Deus é sempre um coração misericordioso, aquele que se apresenta arrependido, aquele que se demonstra quebrantado, Deus o perdoa, mas a gente tem que lembrar que Deus não quer ser aquele que apenas perdoa, Ele quer ser aquele que quer curar também, né? Então a pessoa, Deus ele tem um coração perdoador, mas a pessoa tem que entender que ela precisa ser curada às vezes, ser restaurada por completo, né? Se eu pedir perdão a Deus hoje, Ele vai me perdoar com todo o coração, se durante 30 dias eu pecar e eu pedir perdão a Deus com todo o coração, Deus ele vai me perdoar, mas Ele quer ser também aquele Deus que vem me curar por completo, né? De modo que eu fique livre deste mal, deste pecado que eu venho cometido. Então eu acredito que há sim o primeiro amor, há o segundo amor, há o terceiro, porque é o coração de Deus que é compreensivo, misericordioso, mas também a paciência de Deus também tem um certo limite, né? Quando a gente fala de amor, a gente tem, vamos tentar excluir o sentimento, as emoções. Ver o amor como o ágape, como escolha. O Senhor falou, aquele que tem os meus mandamentos, os guardas, esse é o que me ama. Então o amor a Deus está muito, porque nós não, se você não ama seu irmão que vê, como você vai amar a Deus, que você nunca viu. Nós nunca vimos Deus. Então a nossa noção de amor, a palavra amor até na nossa cultura, ela é muito desgastada. Nós amamos tanta coisa, não é? Mas tem muito a ver com obediência e separação, santificação. Obediência e santificação. Observância à palavra do Senhor, um padrão de comportamento coerente com a vontade de Deus. Isso, isso não vai, isso vai influenciar, não estou falando em questão de salvação, mas na maneira de refletirmos a nossa luz diante dos homens. Veja as vossas boas obras. Então, como voltar ao primeiro amor? Pratica as primeiras obras. Volta à prática das primeiras obras. Querido Pastor Juracir, Pastor Carlos, nós vamos ouvir mais uma pergunta que vem das ruas, mas vou pedir para vocês segurarem a resposta, tá? A gente tomar uma aguinha aqui. Vamos ouvir a pergunta e depois a gente vai para o intervalo. Vamos lá. Eu sou Vanil de Belo Horizonte e gostaria de saber o que a gente deve fazer para poder voltar ao primeiro amor. Bom, Pastor Juracir, eu já dei uma dica aqui, voltar à prática das primeiras obras. Mas vamos ver mais estratégias para voltar ao primeiro amor, mas vamos ver depois do intervalo. Vamos tomar uma aguinha aqui e já já voltamos com o nosso bate-papo. De volta com o nosso bate-papo hoje, batendo papo sobre o primeiro amor. Eu estou aqui com o Pastor Carlos Henrique, o Pastor Juracir Miranda, conversando sobre esse momento tão importante da vida de uma pessoa e também sobre a possibilidade de perda dessa sensação ou desse amor e como fazer para resgatar. Nós tivemos uma pergunta que veio das ruas, inclusive, me parece que é a mesma pergunta, se não estou enganado, deixa eu voltar aqui no meu celular, da Marlene de Piranga, não, desculpa, da Evanilda, do Rio Grande do Norte. Como voltar ao primeiro amor? Como voltar? Não é perda, é abandono. Sim, qual que é a diferença? É intencional. Você perde em voluntário. Você não sabe que perdeu, onde perdeu, como perdeu. Não é assim. O texto se refere a abandono. Você deixou o seu primeiro amor. Então, o segredo é trilhar o caminho de volta. É arrepender-se. O texto fala, lembra-te de onde caíste. Então, você sabe onde você caiu. Se você pensar onde eu caí, foi lá. Começou ali? Foi ali que começou. Você acha que o que eu estou pensando aqui, é porque eu penso muito em líderes, talvez porque eu seja líder, mas tem muito líder que começa a abandonar esse primeiro amor quando deixa que o negócio, o business, o dinheiro, comece a reger o seu ministério, não a palavra. Porque tem muito líder aí que faz o que dá certo em termos assim, o que dá retorno financeiro e não efetivamente o que Deus quer. Aí tem outra questão aí, porque o fazer o que é certo, o fazer o que dá resultado, é uma tendência natural. Mas é por aí, não pode ser descaracterizado ou caracterizado o amor dessa pessoa pelo Senhor. É diferente. Às vezes essa pessoa, ela morreria pelo Senhor. Ela construiu um baita império e se ela tiver de abrir mão dele por causa do Senhor, ela abre mão. Aí que é o ponto. O coração dela não está naquilo. Então ela achou uma maneira de se fazer as coisas. O grande problema é quando nós substituímos o Senhor, amamos mais as coisas, valorizamos mais as coisas, damos a nossa vida. O Senhor meia falando, você não pode servir a dois senhores. Você vai amar um e odiar o outro. Sim. Você vai amar um e se dedicar mais e abandonar o outro. Então, é algo que a gente abandona. Nós começamos a abandonar, a nos afastar do fogo, a nos afastar de algumas práticas, a nos afastar de alguns comportamentos. Agora a gente só abandona por outro. Não. Porque eu fico pensando, o marido que abandona... A gente substitui. O marido que abandona o amor da... O primeiro amor pela esposa, a esposa pelo marido, é porque está amando... Não necessariamente um outro homem ou outra mulher, mas está amando mais o trabalho. Tem gente que abandona o primeiro amor pela família porque está amando o trabalho, o estudo. Ele deixou de cultivar aquilo. Onde estiver o vosso tesouro, estará o teu coração. Vai estar a sua vida, a sua fonte, a sua dedicação, o seu tempo, o seu prazer, a sua alegria. O grande problema é colocarmos o nosso tesouro em um local que não seja o céu. Porque o nosso coração acompanha o nosso tesouro. Onde está o tesouro, vai o coração. Vai a fonte da vida. Vai as saídas da nossa vida. Muitas mensagens chegando. Por exemplo, aqui deixa eu pegar uma mensagem. Boa tarde. O que é primeiro amor? Pergunta Tatiane de Contagem. Como a audiência é rotativa, ela deve ter visto antes a gente conceituar no início, o pastor Juracy mencionou. A Nayane de Contagem. Boa tarde. O acúmulo de tarefas na igreja pode nos fazer esfriar na fé por nos sentimos sobrecarregados? Com certeza. É certo trabalho, né? A Madalena. Sou de Rondônia. Rondônia. Jaru. Jaru. Vocês conhecem Rondônia? Não. Tem que conhecer. Jaru fica entre o Preto Oeste e Ari Kemmes. Não é isso, Madalena? Ela diz que está ligada aqui na Rede Super. Obrigadão, querida. Que Deus te abençoe. Uma pessoa aqui de Patrocínio de Turma Linda também compartilhou a mensagem. Vocês conhecem o Patrocínio de Turma Linda? Não. Não. Nós somos aqui o Brasil inteiro. Gostei muito do comentário sobre experiência com Cristo. Tenho anos de crente e ainda não tive uma experiência forte. Desejo muito. Como buscar uma experiência forte com Cristo? Buscando. Buscando. Santificando. Aproximando de alguém. A chegar a Deus e ele se achegará a vós outros. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Acho também, o Cássio, o pastor Jurássico, que é necessário também aproximar de alguém que tem uma experiência com Deus também. E às vezes esse próprio desejo demonstrado que a pessoa há um desejo de ter uma experiência com Deus é o próprio Deus mostrando para ela a necessidade de entender isso. E às vezes a pessoa vai entender isso colocando alguém na sua vida, alguém que vai instruí-la, alguém que vai discipulá-la. Um discipulado. Com certeza. Eu tenho experiência nesse sentido, como discípulo e como discipulador. Às vezes Deus coloca a gente na vida da pessoa para dar um gás nela, para dar um estímulo. Sim. Vamos embora, vai dar certo. Ele fala que o ferro com o ferro se afia e o homem com o seu próximo, com o seu companheiro. É melhor que sejam dois, né? A Bíblia fala. Tem melhor paga do seu trabalho. E tem melhor paga se um cair, o outro levanta, eles se aquecerão. Então até o aquecimento da fé, tudo tem a ver com comunhão. O grande problema do esfriamento é chamado afastamento. As pessoas se afastam da comunhão, se afastam da fé, se afastam da igreja, se afastam lá da comunidade delas. Imediatamente elas vão se esfriar. É interessante que o próprio Jesus no Evangelho que escreveu João, ele diz, olha, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiveres amor uns com os outros, se tiveres essa aproximação, esse relacionamento. Gostaria de estar junto do povo de Deus, né? Tem uma pessoa de Nova Friburgo, ela manda um abraço e fala assim, pastores, decepções nos levam a esfriar o primeiro amor? Meu coração cansei de estar com Jesus, mas não tenho forças de orar. O que me aconselham? Eu acho que ela falou que ela, bom, eu estou entendendo que essa pessoa falou que quer estar perto de Jesus, mas deve estar decepcionada com alguma coisa. As primeiras obras, apóstolo, desculpa. Pode, pode. As primeiras obras que a gente empolga com o tema é um exemplo prático, o perdão. Eu me decepcionei, ué, tá, ué, todo mundo se decepciona, você tem que perdoar. Esquecendo-me das coisas que para trás, fico, olhando para as que estão em diante de mim, prossigo para o alvo. Existe uma carreira que está proposta para nós. Existe uma caminhada que está proposta para nós. Decepção, tombo, queda, ainda que caia sete vezes, não fique prostrado, se levante. Ah, estou todo machucado, eu perdi muito, muitas pessoas às vezes falam, por isso eu me esfriei. Entra lá, faltando um braço, uma perna, entra faltando um olho, mas entra. Não deixa isso esfriar, entendeu? Cássio, acho que é interessante também, eu retomo essa pergunta, uma resposta que eu disse anteriormente, dizendo, às vezes as pessoas, elas confundem experiência com Deus com experiência de retiro, experiência de encontro de jovens, experiência de servir apenas a igreja, e quando é a experiência dela, ela acha que teve uma experiência com Deus, mas na verdade é uma experiência com a sua denominação, com a sua igreja, com o movimento. quantos jovens que eu conheço que tiveram uma certa experiência, e chegaram numa universidade, numa faculdade, se afastaram da fé. E quando a pessoa, a sua experiência não é uma experiência de fato com Deus, ela vai correr esse risco de se decepcionar com situações dentro da igreja, situações adversas, porque a sua experiência, o seu primeiro encontro não foi de fato um encontro com Deus, mas foi, ela confundiu, e ela não teve solidez, ela não teve fundamentos na sua fé. Falar a experiência, por exemplo, a minha experiência, eu tinha 18 anos estaria no militar, e quando fui apresentado a Cristo, embora eu fosse de uma tradição cristã, eu já tinha sido batizado, tinha feito a primeira comunhão, minha família católica é romana, eu ia à missa, eu ia à igreja, não só nas missas, eu ia durante a semana na igreja católica, tentava buscando a Deus, quando eu tive encontro com Cristo, a primeira coisa que aconteceu comigo foi a questão de um amor à palavra, à Bíblia, gente, eu lia aquele negócio no quartel, tinha um tempinho e eu pegava a Bíblia, aquilo parecia nos meus olhos, eu lia aquele negócio, eu lia aquele negócio, que coisa doida, eu gostava de ler, eu gostava de ouvir cânticos espirituais, essa é uma questão da experiência, o que eu senti, tem uma pergunta que vem das ruas, que fala um pouquinho sobre como é a experiência de voltar ao primeiro amor, vamos ver uma pergunta e eu vou explicar um pouco melhor, vamos lá. Sou a Nayara, de Belo Horizonte, gostaria de saber se voltar ao primeiro amor significa ter a mesma experiência de quando aceitamos a Cristo. Então, por exemplo, eu estou dando um exemplo, uma questão pessoal, aquela coisa da Bíblia, de orar, de estar na igreja, eu estou citando uma sensação, voltar ao primeiro amor é isso, é voltar com esse, eu usei a expressão que nem sei se muitos usam, Elan, sabe aquela coisa assim, brilho nos olhos, brilho nos olhos, brilho nos olhos, inspiração, existe um tipo de inspiração que ela é gradual, quanto mais dedicado, quanto mais consagrado, quanto mais santificado, mais inspiração você sente, mais, a gente pode falar, unção, se é unção, a gente se sente mais próximo, a fé está mais fortalecida, então, tem muito a ver com a prática, igual ela falou ali, se eu voltar ao primeiro amor, a sensação é a mesma? A mesma, a mesma, se ela praticar as primeiras obras, a mesma, se ela se dedicar a oração, ao quebrantamento, ao arrependimento, abandonar o pecado, ela vai ter a mesma, não a mesma, melhor, potencializado, porque aí ela já amadureceu, o sentimento é outro, o amor é outro, o amor é outro, é mais maduro, é mais, é mais amadurecido, é mais consciente, é mais convicto, hoje em dia, nós temos um problema, por exemplo, que é igual, o pastor Carlos disse aqui, que as pessoas confundem, experiência temporal, com o primeiro amor, nós temos um grande problema, na igreja hoje, que ela está no processo, de infantilização, dos seus membros, vamos pegar, por exemplo, o culto de jovens, o culto de jovens, é um processo de infantilização, uma experiência sensorial, muito forte, onde leva as pessoas, a pularem, a gritar, tem que manter os jovens ativos, o tempo todo, tem que ter um negócio motivado, para manter os jovens, sempre em constante, funcionar, e as pessoas falam assim, nossa, tem que ter um culto, um negócio agitado, para os jovens, isso é uma presença de Deus, a gente põe isso ali, uma agitação, para mantê-los agitados, de repente, a gente para aquilo, trava eles, para conseguir captar, 30 minutos deles, para jogar dentro deles, uma palavra, então nós reduzimos, para eles o evangelho, a uma mensagem, nós reduzimos a vida cristã, a uma sensação, nós reduzimos o andar com Cristo, a um culto eufórico, uma canção, e uma canção, e tiramos as disciplinas espirituais, o perdão, o caminhada, a caminhada cristã, é comparada a uma maratona, não a corrida de 100 metros, é algo interessante, que você compartilhou, na sua época, na minha época, em Jorassim, em muitas épocas, as pessoas, quando tinham de fato, uma experiência com Deus, se apaixonavam pela palavra, hoje as pessoas, querem conhecer a palavra, pelas canções, então as vezes, uma canção, que fala de um determinado personagem, é suficiente para a pessoa, já conheço o personagem bíblico, e as vezes conhece pela música, não que isso, não seja errado, mas eu vejo que isso é muito superficial, diante de uma profunda experiência com Deus, você contou a sua experiência, a minha caminhada, de aceitar Cristo, eu era praticante, de outra religião, bem praticante mesmo, fervoroso até, e nunca tive vício, nunca tive vício nenhum, nunca bebi, nunca fumei, nunca tive vício, assim, desses que as pessoas falam assim, ah, você não faz isso, então não precisa, sempre fui um bom filho, obediente aos meus pais, e um dia, eu trabalhava em construtora, e fui almoçar, e Deus usou essa pessoa, era a secretária, se ela estiver me ouvindo, eu agradeço muito a ela, Isabel é o nome dela, ela, eu fiz assim, ela falou, por que você fez isso? Eu falei, eu estou agradecendo o alimento, estou abençoando, é a minha prática, você sabe, ela falou, deixa de ser bobo, isso não tem nada a ver, e gente, eu apelei na hora, você é doida menina, sem delicada, sem educação, como que você faz um negócio desse? Ela falou, deixa de ser bobo, eu não sei te explicar por que, não, chega lá, eu te dou uma bíblia de presente, vai ler a bíblia, falou, desse jeito comigo, eu fiquei irritado com aquilo, e eu, caiu a fio, gente, eu nunca li a bíblia, que coisa, né, cheguei no escritório, ela me deu uma bíblia de presente, eu falei, eu vou ler, e vou te provar que você está errada, para quê? Mexeu com fogo, rapaz, eu comecei a ler aquela bíblia, foi explodindo dentro de mim, impressionante, as coisas assim, foi queimando, eu não tinha sossego, e eu li, eu li umas cinco ou seis vezes, de frente para trás, e de trás para frente, e tudo ficava decorado aqui na minha cabeça, aí eu falei, eu preciso aceitar Jesus, e eu fui procurar uma igreja, para aceitar Jesus, e aí eu cheguei em uma igreja, em março de 1992, e entreguei minha vida para Jesus, e a partir de então, eu não parei mais de ler, de amar a palavra, assim, é um fogo, é algo que te, você quer conhecer o Senhor, você fica, você é apaixonado pelo Senhor, você anseia conhecer, e viver aquilo, então, e pensa no tempo inteiro, eu comparo muito esse primeiro amor, com Cristo, para quem, é casado, você abre mão das outras coisas, você fica o tempo inteiro pensando, no caso do amor, entre homem e mulher, você fica pensando o tempo inteiro, na sua esposa, ou na sua namorada, é uma coisa, eu estou fazendo comparações, entre dois tipos de amor, com Deus, é muito maior isso ainda, porque te invade, muito mais intenso, é interessante, eu sei que há muitas pessoas, que estão nos ouvindo, neste momento, que por alguma circunstância, alguma razão, abandonou, deixou, esse coração, essa prática se esfriar, e, e, às vezes, o diabo, ele coloca no coração dessas pessoas, que não há perdão, para o pecado delas, e Deus sabe, quanto essas pessoas, que um dia foram usadas por ele, Deus sabe, né, um dia, essas pessoas que estão nos ouvindo, aí, talvez você que está nos ouvindo, foi extremamente usado por Deus, né, no ensino, no evangelismo, e, às vezes, o diabo está colocando, no seu coração, que não há mais retorno, não há mais volta, e Deus sabe, o quanto, essa pessoa, pode ser usada ainda, por ele, então, às vezes, a pessoa, eu aprendi isso com meu pai, meu pai, fala assim, olha, a pessoa, para voltar, ela, exige muito mais, uma resistência, uma vontade dela, do que a outra, que não conhece Jesus, porque ela já teve, uma primeira experiência, né, eu posso alargar, o seu raciocínio, um pouco, claro, mesmo que não tenha, tido experiência, mesmo que não tenha, feito nada, sim, o filho pródigo, o rapaz, pródigo, é gastador, né, então, o rapaz, resolveu sair de casa, e foi, o segredo, ali, que o pai, deu o que ele pediu, e a bíblia, é infática, que ele, gastou tudo, na bagunça, com prostituta, aí, os anos se passaram, ele, empobreceu, caiu numa situação, de desgraça total, aí, um dia, ele, caiu em si, falou, o que que eu estou fazendo aqui, tentando comer a comida, desses porcos, meu pai é bom, na casa do meu pai, até os jornaleiros, até os diaristas lá, comem na mesa com ele, eu vou voltar, voltei com meu pai, e vou dizer para ele, que eu pequei, então, ele, lembra-te, dom de Caísse, ele lembrou, ele trouxe, ele trouxe a memória, a bondade, a bondade de Deus, a vida que ele tinha, como ele era, e falou, eu posso, o meu pai é bom, e voltou, simplesmente, simplesmente voltou, então, para aquele que está longe, volte, ah, mas a igreja me decepcionou, volte a si mesmo, ah, mas o pastor, a primeira coisa, exatamente, é esse foi o do Caísse, reconhecer, porque tem gente, você está, um exemplo do meu, querido Moisés, Moisés da Bíblia, a Bíblia fala que Moisés, teve um encontro com Deus, e o encontro foi tão impactante, que ele desceu com o rosto brilhando, e ele começou a usar um véu, por causa do brilho, lá no novo testamento, fala, que Moisés, depois, continuou usando o véu, sem a glória, sem, sem esse impacto, sem a glória, no rosto, quer dizer, por que Moisés continuou usando o véu? Ele tinha perdido esse primeiro amor, fazendo uma analogia, ele tinha perdido o primeiro amor, mas ficou tentando mascarar isso, esse é um grande problema, que a gente vive hoje em dia, que as pessoas, elas fingem estar no primeiro amor, porque hoje em dia, não é que é fácil, mas é muito comum a pessoa fingir que está na unção, né, fingir que está bem com Deus, opa, bati no microfone, desculpa gente, é pior para a própria pessoa, não reconhecer que ela não está naquele primeiro amor. Mas socialmente para ela, é vantajoso, a gente precisa quebrar na igreja, essa máscara, essa cultura de que você tem que demonstrar que está bem, o tempo todo. Exatamente. Não é? Você está bem? Estou não. Estou não. Olha o pastor, misericórdia. Olha por mim, eu já cheguei na igreja e falei, irmãos, orem por mim, hoje eu briguei com a minha esposa, eu chamo a esposa de fofô, hoje eu briguei com a fofô, mas tivemos uma briga séria lá, e ela está chateada comigo, ela está lá, está vendo, está chateada comigo, eu estou aqui, mas eu tenho que pregar, ora por mim. Sério? É, o pessoal orou, acabou, eu vou lá e prego. Mas tem pessoas que acham que se perde a credibilidade, eu acho que ganha. Perde gente, a gente não é de ferro não. Você humaniza, né? Humaniza. O homem de ferro é solitário. É verdade. É solitário. Ninguém consegue viver. Gente, muitas mensagens chegando, muito obrigado. Por exemplo, aqui de Campos dos Goitacazes, a Cristiane Pavone, ela fala que, acha que, você não pode não perder, mas você esfria, né? E ela pergunta, como manter a chama acesa? É o que a gente está falando aqui o tempo inteiro, né? Essas disciplinas espirituais que o pastor José falou várias vezes, né pastor? Ele fala, guarde para que ninguém te roube. Você tem que guardar, proteger. Você tem que proteger. Investir, né? Investir, proteger mesmo. Guardar, blindar isso. Afastar de algumas pessoas, se necessário for, de algumas práticas. Você tem que saber quais são os seus inimigos. Guarde para que ninguém te roube. Quem é que quer te roubar? Afaste desse ladrão. Perfeito. Distrações cotidianas. Na verdade, você tem que ter um soldado alerta no campo. Armado, vestido. Mas é igual o amor. Volto a falar do amor marido e mulher. É a mesma coisa, tem gente que está abandonando o amor da esposa ou do marido. Quem está roubando? O smartphone. Às vezes está com a esposa do lado e está com o smartphone aqui. Tem que ser cultivado. Com Deus é a mesma coisa. Relacionamento com o filho. Às vezes o filho quer brincar e você está ali com... Exato. Você percebeu que os passos olharam para cá, porque o Abner está dizendo que ia acabar o problema. O Abner. Não, amor de Deus, deixa eu ficar mais meia hora aqui. Está bom a conversa? Querido, foi muito bom o papo. Tenho certeza que foi muito útil para os queridos em casa. Para mim foi muito útil. Quero agradecer ao pastor Carlos, ao pastor Juracir. Agradecer a você por ter participado desse bate-papo. Perdão a você que mandou mensagem. Foram inúmeras mensagens do WhatsApp. Não deu tempo de ler. Mas eu espero nas próximas. Por exemplo, a Flávia Petrolina mandou mensagem. Muita gente mandando aqui. Que Deus te abençoe. Amanhã nós temos mais um bate-papo ao meio de 15 aqui na Rede Super. Que Deus te abençoe e eu te aguardo amanhã. Um abraço. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho